Mistura essa palma com glória a Deus, vai Mistura essas palmas com glória a Deus Nessa mesma atmosfera em Deus Nessa mesma ligação em Deus Você vai dizer assim, Deus, toca em mim de novo Espírito Santo de Deus, toca em mim de novo Somente com o Teu toque, com a Tua presença, Pai Aleluia Tudo vai acontecer, tudo vai mudar Oh, Espírito Santo de Deus Fecha os seus olhos, vai Aleluia Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí A sua mão me levantou E eu que achava estar bem Mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a Ti Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo a Ti Eu lembro quando eu te encontrei Tudo novo você fez Tudo novo você fez Eu me rendo eu 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 Eu me rendo a Ti Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Toque em mim de novo Toque em mim de novo É de mim de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Toque na minha família Enquanto você perde ele Toque em mim de novo Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se teu barco parecer que vai na praga Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida, cadê Jesus? E se teu barco parecer que vai na praga Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o meu Salvando a luta aqui Salvando a luta do mar Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus É que ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se papai tem o plano contigo Ninguém impedirá Será que o povo do Aleluia está aí? Será que o povo do Glória a Deus já chegou? Será que o crente mais pentecostal Da IPTM de São Gonçalo Já pisou na casa Eu estou dizendo Que quem bate no teu mal ombro Dizendo assim Eu vou te ajudar Esse não pode fazer nada Porque o homem não tem poder nenhum Se do céu não lhe for dado Mas eu tenho uma notícia pra te dizer O Todo-Poderoso Já liberou uma palavra Já liberou uma palavra Deus vai fazer Eu estou ministrando pra crente Que recebe isso aqui Eu estou dizendo Que ele vai fazer Ele vai Ele não depende de homem Ele não depende de chave Ele não depende de porta Ele faz Ele é Ele pode Ele faz Ele vai Isso Já ouço línguas estranhas Já ouço línguas estranhas na casa Eu já ouço O barulho da presença de Deus Entra 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 Toma essa casa de glória Vai Olha isso Olha isso Olha isso Deus aonde tiveram crente cheio Pega ele Pega ela Pega ele Pega ela Olha 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 Olha